A gente quer entender um pouquinho mais de onde vem essa mulher que é uma explosão de alegria, gente. De onde você é, Amore? Eu sou de São Paulo. Daqui de São Paulo mesmo. Eu nasci e cresci em São Paulo. E aí cresceu? Você tem mais irmãos? Eu tenho duas irmãs por parte de pai. Uma é mais velha que eu, que essa minha irmã, quando meu pai se casou com a minha mãe, ela já tinha nascido. Ela tinha dois anos. E eu tenho uma irmã nova de 30 anos. 30 anos. 30 anos. Que meu pai veio ter essa filha depois de muitos anos. E ainda bem, porque foi uma coisa muito legal. Nós três nos damos bem. E minha mãe, que era uma pessoa incrível, minha mãe falava, você tem que se dar bem com as suas irmãs, porque eu sou filha única e sempre senti muita falta de um irmão. Minha mãe era uma cabeça incrível. Que bonitinha, né? E ela tá viva? Não, minha mãe já faleceu, meu pai também. Mas eu agradeço, toda noite eu agradeço a Deus por tudo que eu tive na vida. Pelos pais que eu tive, pela casa alegre que eu tive. Sabe, assim... Você tem esse jeito, né? A minha família sempre foi muito engraçada, muito bem humorada. Tem coisas assim que eu não contei ainda pras pessoas nunca, mas que são coisas engraçadíssimas da minha família. Eles eram todos umas figuras. É, mas quem era mais engraçado? Qual é a tua mãe? Ai, cada um no seu estilo. Você puxou mais a quem? Mas eu acho que eu puxei mais a minha mãe no temperamento. No temperamento. É, mas meu pai também era muito simpático, muito falante e uma pessoa que todo mundo amava de paixão, assim. Entendi. É incrível a simpatia, o carisma dele. Gente, eu já tive o prazer de gravar na Casa de Vida pro TV Fama e ela me recebeu com tanto carinho. Com café delicioso. Mas aí não pode ser diferente, né? A sua casa, ela transpira isso, essa alegria. A pessoa chega em casa e já quer dar pão de queijo e café.